E pescadores que frequentam o Araguaia estão encabulados com a morte de peixes da espécie Piraíba. Alguns vídeos circulam na internet mostrando esses peixes mortos depois de terem um chip de monitoramento implantado por uma ONG. Piraíba é esse peixe robusto de dorso cinza, o maior peixe de couro da América do Sul e o mais festejado nas águas do rio Araguaia. O peixe Piraíba que também é conhecido aqui na nossa região como a gigante do Araguaia que com certeza é o sonho de todo pescador fisgar um peixe desse porto. Então é nossa obrigação, nosso dever conscientizar todos os pescadores, os guias, os ribeirinhos sobre essa preservação. E foi justamente visando a preservação que chips como esse foram implantados em alguns peixes para monitoramento da espécie. Só que depois disso surgiram na internet registros feitos por pescadores e ribeirinhos de peixes mortos. Aí o nome do tag aí, ó. E aqui na barriga está onde colocaram o chip aí, ó. Os chips são parte do projeto Piraíba do Instituto Onça Pintada. É num corte feito na barriga do peixe que o equipamento é colocado. Até agora, 200 foram marcados com essas tags. Nós vamos ver o tag aqui agora também. Vamos tirar. Vamos tirar o transmissor aqui para nós ver. O chip é uma espécie de transmissor de sinal para as bases de radiofrequência que serão instaladas ao longo dos 3 mil quilômetros de rio. A primeira base fica no distrito de Bandeirantes. E a expectativa é montar outras três ainda esse ano para captar o sinal de 500 peixes. Uma das suspeitas é de que, anestesiadas para fazer o corte, as Piraíbas se tornam presas fáceis para outros peixes maiores. Aí é onde foi feita a cirurgia. Está aí o peixe aí, ó. Do povo do projeto Piraíba. Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente diz que foi informada de que os chips encontrados nos peixes fazem parte de uma pesquisa na região e que, por se tratar de um rio federal, os responsáveis foram autorizados pelo Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. O projeto Piraíba, que é conduzido por biólogos, também se manifestou por meio de nota. Lamentou a morte de duas Piraíbas apenas do projeto, segundo eles, e ressaltou que nem sempre em pesquisas científicas os resultados são previsíveis. A nota diz ainda que outros dois peixes que morreram não estavam sendo monitorados por eles e que o objetivo é pesquisar os movimentos desses peixes para identificar áreas críticas para o ciclo de vida deles, como locais de desova e crescimento, informações essenciais para as medidas de conservação. Por fim, esclarece que a perda de peixes é um efeito indesejado e que estão comprometidos a minimizar e evitar esses efeitos. É, até que duas mortes em 200 peixes está dentro de uma margem de erro aí permitida a qualquer pesquisa com seres vivos. Vamos torcer para que tenha sucesso.